Olha só, gente, a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle realizou ontem uma audiência pública para a apresentação do PPA, que é o Plano Plurianual, que foi apresentado para os anos de 2022 até 2025. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagos e, como sempre, teve apenas a presença de servidores públicos. Nós fizemos a divulgação nas redes sociais, que é um meio hoje que nós temos, para que atraísse a participação da população. Gostaríamos de mais pessoas participando do processo, mais pessoas acompanhando as audiências públicas, que é esse o maior objetivo, fazer com que a população participe e depois seja realmente atendida naquilo que ela anseia, nos serviços que são essenciais para o cotidiano da população do município. De acordo com o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, o PPA 2022-2025 tem por finalidade estabelecer objetivos e metas para os próximos quatro anos, refletindo as políticas públicas e organizando atuação governamental por meio de programas, projetos e atividades. Também foram previstas no PPA a arrecadação para os próximos anos. Nos últimos anos, Três Lagoas vem apresentando uma evolução em sua arrecadação. Um exemplo foi no ano passado, que a receita superou ao orçamento previsto e para os próximos anos não deverá ser diferente, já que o município, todos os anos, vem apresentando superávit em suas receitas. Tem um incremento a mais, né? E esse incremento a mais possibilita que a gente possa desenvolver mais ações dentro do município. Então, todos os secretários têm o seu planejamento e com isso a Secretaria de Finanças, por intermédio da sua secretária, da Soil, ela identifica essa variação positiva e com isso existe a possibilidade dos demais gestores, dos demais secretários, poder executar e oferecer mais serviços para a população do município. Para o próximo ano, a previsão é de que a arrecadação de Três Lagoas chegue a 900 milhões de reais, para 2023, 934 milhões, para 2024, 969 milhões e para 2025, a previsão é de que a receita de Três Lagoas ultrapasse um bilhão de reais. Dentro do orçamento para o próximo ano, estão previstos recursos de financiamento para obras de macro-drenagem por meio da Caixa Econômica Federal e também do Banco CAF. Sim, essa aí é uma discussão que já passou pela Câmara, né, um projeto de lei que já passou desse recurso captado pelo CAF, né, para drenagem, um projeto macro de drenagem no município e a gente ainda está pleiteando. Não foi possível ainda finalizar, porque é demanda de um tempo, de uma série de informações, a pandemia também suspendeu esses processos, mas acredito que tudo ocorra nos próximos anos, provavelmente ano que vem. E isso vai facilitar para que vários trabalhos, vários serviços em relação à drenagem, asfalto, infraestrutura, seja concretizado. Ainda de acordo com o diretor de finanças e controle, Reinaldo Anjos, os investimentos estão previstos em várias áreas. Olha, eu acho que é um serviço contínuo que o município oferece, né, cada pasta em si, é, o que que acontece? A gente tem essa avaliação anual, então, aqueles serviços contínuos em cada setor, em cada pasta, que é educação, saúde, esporte, meio ambiente, eles já têm um planejamento, eu não teria como te falar agora, porque são vários serviços que são oferecidos. Então, essa gama de serviço, com esse resultado linear, esse resultado satisfatório que nós temos no município, tanto da arrecadação, quanto da execução do orçamento, que é uma, é algo que o prefeito, ele exige que os secretários façam e que realmente atenda os anseios da população, a gente consegue realmente fazer com que o município se desenvolva, né.